Por toda a minha vida Ó Senhor, te louco farei Pois meu forco é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o pé Que me tira desta copa Que me vira até o céu Já me foi em terremoto Vendo o forte que passou Já me vi tão gostoso Mas tua voz me apoi Muda a minha vida E amar o céu de mim Eu me sinto tão certo No teu volo alto em cima Não há vermelho Não há vermelho Não há vermelho tudo aqui eu sei oh 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 e o 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 Não há doenças, nem lutas Que vive de pé diante de nós E a tempestade se acaba Da dor daquele título que ouve Pois a palavra é pura És tudo para o que ele fez Pois a verdade Deus te abençoe Ótimo domingo, Deus te abençoe Ótimo domingo, Deus te abençoe Bom domingo a todos, Deus te abençoe Oi 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 Maravilhoso Maravilhoso Já vem foi sempre, viu? Maravilhoso Eu te amo É uma vez que eu te abençoe